Atenção galera de Rondonópolis e região, vem aí dia 10 de fevereiro no Bailão da Pedra, na Rodovia do Peixe, um grandioso show de forró e muito dance. E a animação ficará por conta do DJ Alessandro. E pra não ficar parado, tocando muito forró, diretamente de Minas Gerais. Forró, pegada dance, a pegada mais top do Brasil. Eu sei que ainda pensa em mim, mas atenção, homem só paga 10 reais e mulher, a entrada é de graça. Muita cerveja gelada e animação total, não percam em Rondonópolis, dia 10 de fevereiro. DJ Alessandro e pegada dance, a pegada mais top do Brasil. E ainda pensa em mim, que é louca por mim, e não quer assumir.